Eu estou lura de Deus Senhor Jesus Senhor você não está lever Senhor Eu vou coseter Senhor Jesus O que é isso quando você está atentos O que é isso quando ele estáhelm O que é isso quando ele está PV Ele é atéumm Ele vaiute 2 Ele vai usar Eu os dois Senhor Senhor Eu estou lendo Eu estou lendo advisçando Ai está Não estou lendo Se você não tem que ser jovens, não vamos fazer uma malha, não vamos fazer uma malha! Nós podemos morrer, porque a gente quer que eles pensamos, que eles pensamos a vida, mas nós não temos que ter isso mesmo, mas nós não temos que ter a malha, mas vamos vamos fazer a malha, mas vamos fazer a milhares! Vamos fazer a malha! Como você que vai do ponto? Vamos, vamos! Como você pode fazer? Como você pode me? Como eu quero fazer isso a gravar? Como você pode fazer isso? Como você pode fazer isso a gravar isso? Do jeito que você está ali e vai permanecer essa a minha vida. Uma máquina que bate no meio, ela deve ser suco. Para você deixar isso. E vocês que vocês possuem o problema aqui, virem com nós. Tem, 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 tem agulha Tem, tem, tem Tem, tem, tem Vem, vamos verirem esse aqui Gonçam novos washes Não posso dizer muito rak goals É o que ele abandona Dê ev mask onu Geraldo他們 judicialmente O que o pere, ele é Aí façam ele P 감사합니다 Para quem там Para quem tem Cadê cadê Macro E a louca Maricona Sabe Quantos amigáveis são fundados? Eu ainda estou pro Abele os Donores os outros homens voam não poder te fazer a polícia a polícia Você Você tem que esperar um profissão, não! Ele é todo alright. Onde está o professor? Onde está o professor na polícia para o repressão? Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Onde está? Onde está? Onde está! Onde está! Olha lá, olha lá. Isso aqui. Olha lá, olha lá. Não é gente no risco, não é gente no risco! O que é que ele não vai te ater? Como ele é um ministro, combina o ב�ỡsco? Só tem uma criação que eu vou dizer que é uma criação. Tchau, 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 tchau. Eu sou da parte dos séados de Quem, não é? Eu sou da parte dos séados de quem é? Meu salão já, cara! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.